Fala gente, rapidinho mais uma vez, Rogério que está falando aqui da Éden aquapaisagismo cidade de São Paulo bem objetivo, bem rapidinho esse vídeo então esse aqui é do Gilberto da cidade de Ribeirão Preto cidade no interior aqui do estado de São Paulo 1,20m de comprimento 60cm de largura eu havia comentado no vídeo anterior que era de 50cm, mas é 60cm de largura 15mm, a espessura dos vidros 45cm de altura, pronto apesar que você está lendo aí vidros extra clear com lapidação 45 graus é esse detalhe aqui, para você que nunca viu detalhe do acabamento do aquário lapidação 45 graus aquário super robusto, super resistente para anos e anos sem dor de cabeça lá na casa do Gilberto que inclusive é um aquário que vai ser inscrito em algum campeonato algumas anotações internas aqui que é o valor da locação gente de um carro fechado para entrega olha que interessante sem seguro 331,95 com seguro 354,47 esse valor aqui ó foi cotação na localiza olha aí hein propaganda da localiza detalhe aqui ó EVA na base silicone transparente mas o detalhe mesmo gente que inclusive eu já comentei isso em vídeos anteriores é isso aqui ó de vez em quando acontece esse tipo de situação pequenas bolhas no vidro com silicone transparente já passei isso em vídeos anteriores foi só aqui ó desse lado aqui mas no outro zero bala perfeito eu passei a informação para o Gilberto antes da colagem do aquário mas ele optou assim mesmo pelo silicone transparente que infelizmente de vez em quando acontece esses imprevistos não dá vazamento nem nada só que a estética já muda um pouco mas o principal mesmo é que o aquário vai totalmente vedado vai lacrado para que o Gilberto realize a sua montagem para a participação de campeonato então fica aqui o registro de mais um trabalho concluído uma coisa gente que de vez em quando eu fico intrigado é esses detalhes aí pequenas bolhas que eventualmente aparecem eu até comentei isso em vídeos anteriores tenho para mim não tenho como afirmar mas eu tenho para mim que houve alguma modificação da composição química do silicone eu prefiro esse silicone aqui da Ossil 999A o preto ou transparente tenho para mim que houve essa alteração aí na composição química do silicone não tenho não posso provar apenas uma opinião o que mais intriga é que esse imprevisto de pequenas bolhas é só com o silicone transparente isso eventualmente não é sempre eventualmente acontece esse tipo de situação com o silicone transparente já o silicone preto sem novidade nenhuma mas enfim todas as vezes que eu passo a cotação para a galera eu sempre passo as opções silicone transparente com a possibilidade de pequenas bolhas ou a colagem com silicone preto aí fica o critério da pessoa definir no caso o Gilberto já estava ciente dessa possibilidade cotações só no e-mail ou somente no whatsapp eu não passo cotação no facebook não passo cotação no instagram não passo cotação no youtube é somente do jeito que você está lendo aí não tem outra forma e para quem não vai retirar aqui na lojinha no momento da cotação manda ao cep para que eu faça o cálculo do frete através da transportadora jadlog no caso do Gilberto eu estou entregando a caixa de vidro em mãos o endereço daqui gente na descrição do vídeo aí quem está vendo o vídeo pela tv não dá para ver o endereço daqui então depois veja a descrição do vídeo pelo celular ou pelo computador vou gere meu nome aqui da lojinha minúscula Eden aquapaisagismo aqui na zona leste da cidade de São Paulo e depois tem mais caixas de vidro aí eu sei que eu estou devendo vídeos falando dos aquários pessoal da casa dos discos do aquário maior que está de frente aqui é que a minha prioridade gente é a colagem dos aquários a hora que deram um tempinho farei outros vídeos aí falando do pinga-pinga aqui desse aquário da lateral casa dos discos o aquário maior que está aqui tem um outro aquário que já está parado aqui já faz um tempo que não dá tempo da montagem então calma aí gente calma aí venham pessoalmente conhecer o meu trabalho aqui na lojinha tchau 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 tchau